Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestai, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no nosso canal. Hoje eu trago para vocês a Sona, conhecidíssima aí na stream, na Twitch, também agora com Eternal Return, um jogo Battle Royale para quem não conhece, que a gente está jogando também no canal e desvendando um pouquinho sobre o jogo que está em acesso antecipado, sendo desenvolvido. E a Sona já é expert já nesse jogo, também jogou outros jogos, LoL, entre outros MMOs e RPG, então a gente vai conversar um pouco, conhecer a Sona e também falar sobre Eternal Return, ela que jogou o Alpha, jogou outros testes do jogo, então tem bastante conteúdo para conversar aqui com a gente, beleza? Vocês aqui da Twitch vão ver alguns vídeos aleatórios, não é vídeo da Sona, até porque mesmo ela faz stream, e o stream dela dura por base aí mais ou menos 13 horas, 8 horas, 10 horas, então vai ficar complicado puxar esses vídeos, beleza? Mas, para você que está na Twitch também, exclamação Sona no chat, você já pode seguir ela através da Twitch, você também pode seguir aí as redes sociais dela e aprender um pouco mais sobre Eternal Return, acompanhando o conteúdo dela, e hoje nós vamos saber quem é a Sona, o que ela faz, né, e tudo mais aí para engajar o nosso público na comunidade, beleza? Então, boas-vindas Sona, como que você está, tudo bem? Tudo, boa noite. Boa noite, e Sona, meu canal é seu canal, tá? Seja muito bem-vinda, eu acredito que vai ser um conteúdo maravilhoso para a gente, vai ser muito interessante, até porque eu costumo trazer vários outros conteúdos também, vários outros podcasts, outras entrevistas, e agora que a gente está engajado no Eternal Return, você acha que tem uma bagagem bem forte para falar para o pessoal, e eu acredito que o pessoal vai curtir bastante as suas ideias, as suas ideias, o que pode ser bom, o que pode ser bom, o que não pode, competitivo do jogo, talvez, né, e também saber um pouco aí sobre quem é a Sona, tá? Então, fica à vontade, fala aí para o pessoal, quem é você, de onde você veio, qual que é a sua ideologia de gameplay, o que você faz hoje, tanto em Twitch, ou trabalha com o que, pode se apresentar para o pessoal aí. Então, eu sou a Sona, como ele já falou, mas eu me chamo Maria Clara, e eu comecei a fazer stream, tem já o que, vai fazer três anos em março, mas eu dei umas paradas por aí, então meses de stream eu devo ter uns dois anos, sabe, que eu streamei. E eu comecei com o League of Legends, que é, ainda o jogo eu acho que eu pego mais visualizações de jogar, e como que eu posso dizer, mas agora eu só tenho jogado Eternal Return, né. É um novo vício, né, para você, assim, praticamente. Você, você tinha um, você falou sobre público, ter um público no LoL, você chegava a ter um engajamento muito forte na Twitch, por conta de você estudar o jogo, apresentar para o pessoal, ou por você jogar só com um personagem, no caso, Sona, né, talvez. É, por isso. Então, o pessoal começou a te conhecer mais por isso, aham. Isso, eu era conhecida também, né, como a melhor jogadora de Sona do Brasil. Legal. Porque eu jogava, jogava bastante com ela, tipo, não só bem, mas como em quantidade, sabe. Sim. Eu aparecia jogando com outros jogadores famosos, e meio que o pessoal foi pegando o meu nome, porque o meu nome no jogo era Sona, 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 e o pessoal reconhecia na hora quando aparecia, sabe, era um nome fácil de lembrar, e, conforme eu ia jogando, o pessoal mais conhecido, acabava pegando, o pessoal ia lembrando, ia procurando sobre mim na Twitch, etc. Aí o pessoal largava o mouse e o teclado e falava, tá, perdemos já, GG, Sona tá no time, é meio complexo. É, não sei se isso acontecia. Por você só jogar com ela. Hoje no Eternal, por exemplo, você já tem um personagem, a gente tá divulgando praticamente o podcast da Sona desde quinta, desde quarta, na verdade, e ela joga, o main dela seria a Emma, né, então, hoje você só joga com a, tipo, você não joga só com a Emma, mas você se apegou mais à Emma, no caso. Isso, eu jogo mais com a Emma porque acho que a personagem, eu já jogava com ela no outro jogo, aqui da origem, é o Eternal Return, e é o, até agora, o personagem de jogo que eu mais me divirto jogando, sabe, gostei muito do kit dela e tudo, e aprendi bem a jogar, então, eu gostei bastante. Você falou sobre outro jogo, o Eternal Return, no caso, ele veio do jogo chamado Black Survival, certo? Isso. E você jogava esse jogo também antes? Jogava, mas eu jogava pouco. Ele é pra celular? Ele tinha pra celular e pra Steam, ainda tem. E vai ser o servidor global dele, porque até agora só tem servidor coreano. Entendi. E eu gostava muito de jogar o jogo, eu achava que ele tinha muito potencial, só que o jogo não era muito bem explorado do jeito que ele era feito. E quando lançou, lançou não, quando eles anunciaram o Eternal Return, na época era Black Survival Eternal Return e não o contrário, eles trocaram o nome depois. Quando eles anunciaram esse jogo, eu pensei, caraca, perfeito, esse é o jogo pra mim, sabe, eu preciso jogar isso. Só que eu tive que esperar mais um tempinho pra ele lançar. E você que jogou, no caso, o Black Survival, ele tem o que de diferença desse jogo? Ele é um Battle Royale ou ele era só um MOBA? Não, ele era só um Battle Royale, ele não era bem um MOBA. Ah, ele não era MOBA, tá. E aí, logicamente, o Eternal Return veio com outras diferenças e tudo mais. Você acha que, então, pra você, foi saudável eles terem lançado o jogo dessa forma, com algumas mecânicas diferentes e tudo mais? Foi. Eu acho que eles acertaram. Sim. Porque o jogo está muito bom agora e a tendência é melhorar. Porque os devs, eles prestam muita atenção no feedback da comunidade, das pessoas que jogam. E eles estão investindo bem nisso também. Tá. Você já participou de algum evento que seja presencial, tipo o BGS, alguma coisa do tipo, ou não? Participar você de Zee ou participar, tipo, ser chamada pra... Tanto faz, os dois, o que você participou. Eu já fui pra, como... Como público mesmo, sem ninguém saber que eu tô lá, sabe? Ninguém me conhece, minha aparência, etc. É, exatamente. Não conheci eu ainda. Fui em Comic Con Experience e em BGS. BGS. Você lembra o ano que você foi na BGS? Foi ano 2019. Ah, 2019 eu acho que acabei não indo, né? Foi o último... Eu não fui, acho que... Acho que eu fui em 18, acho que foi o último que eu fui, se eu não me engano. Em 18 não, em 17. Então, foi os dois últimos que eu não fui. Mas, me fala, você, além de jogar o LoL... Eu conheci a Sona, pra quem não sabe, eu conheci a Sona através de uma stream do Yoda, quando ele começou a jogar o Eternal Return. Então, ele tava totalmente perdidaço. A Sona vai lembrar disso. Então, ele tava totalmente perdidaço de como fazer. E ele falando, não, agora vai. Agora eu vou focar, agora vai dar certo, não sei o quê. E vocês sabem como que o Yoda é competitivo, né? Então, pra isso, ele puxa bastante. O jogo deu uma inflada, quando ele pegou até pra jogar. Eu tinha já recebido alguma notificação do jogo, mas não quis testar, até pelo fato da mecânica, do estilo mob e tudo. Mas, quando eu joguei pela primeira vez, praticamente o jogo, ele é aquele negócio que fala, cara, você tem que conseguir, você tem que fazer o win, você tem que entrar. Fica martelando tua cabeça de você jogar de novo, sabe? Então, quem joga MOBA, esse tipo de jogos competitivos, sabe como que é. E aí, eu vi a Sona jogando com o Yoda, ensinando ele, falando, né? Algumas técnicas de build e tal. Ó, você tem que pegar isso, você tem que pegar só aquilo. Os itens com ícone amarelinho e tal, não sei o quê. Então, o Yoda você já conhecia do LoL já, há um tempo atrás, já ou não? Sim, sim, a gente jogou LoL junto, várias vezes, a gente jogou Duo também, sempre... Tipo, não digo que eu sou amiga do Yoda, porque a gente nunca se conversa fora de jogo, sabe? A gente só... Só conversei com ele jogando LoL e Eternal Return, praticamente. Sim. Mas, eu gosto muito, muito dele e... Você pode se dizer que você é um Miodista, então. É, sim. Legal. O Yoda, eu tenho acompanhado ele desde quando ele tava começando... Tava fazendo Conan também, e essas coisas que eu comecei a fazer RP, e aí... RPs streamers e tal, então comecei a fazer... Também participei do RP do Conan junto com ele, apesar que a gente não se trombava dentro do jogo. Mas, eu acho assim, dele, eu acho que ele tem uma competência muito grande com a comunidade também fora dela. Fora da Twitch, sabe? Fora da tela. Eu percebi que ele é um cara humilde por fora, sabe? Ajudar as pessoas, crescer, fazer alguma coisa. Então, eu comecei a notar isso, comecei a seguir ele. Até porque ele, como jogador de LoL, eu não acompanhei a história dele com o LoL. Mas, então, não acompanho muito o vídeo de LoL. Então, o que que acontece? Muitas coisas, eu comecei a me apegar ao estilo que ele fazia e conversava com o pessoal, e acho muito bacana isso, né? Entre outros youtubers e streamers também. E acho que você também tem uma empatia com isso também, né? Sim, muito. De algumas coisas que ele pode produzir, não tem preconceito com ninguém, essas coisas todas. Ele é uma boa pessoa, vamos dizer assim. Fora streamer, ele é uma boa pessoa. É, dá pra ver pelos projetos que ele faz fora da stream também, né? É, e até teve várias pessoas, vários streamers que ele destacou. Destacou seu canal esses dias com o Eternal Return, não sei se ele já tinha feito um raid pra você, né? Se ele já tinha mandado pra você ou não. Na época do LoL, ele tinha feito uma vez também. Legal. Isso é muito legal, porque ajuda você a se posicionar também, te dá uma animada, né? Dá uma incentivada e você começa a trabalhar um pouco mais naquilo que você gosta. Muito bacana. Mas o que eu mais agradeço ao Yoda recentemente, não foi nem a raid especificamente pro meu canal, mas foi por ele ter começado a jogar esse jogo e mostrado pro pessoal, porque era isso que tava faltando pro jogo, sabe? Gente pra jogar, o jogo não tinha muita divulgação ainda. E o Yoda meio que salvou o servidor brasileiro do jogo, sabe? Muito legal. De pouca gente jogando. Gostei. Fiquei muito feliz quando eu vi aquele jogo. Então, queria muito incentivar ele a continuar jogando. Quis ajudar ele a começar, porque o jogo é muito difícil de começar. Você mesmo tava falando, né? Sim. Desse tipo de coisa. Eu acho que o jogo é muito complicado pra quem tá começando a jogar sem saber nada, ainda mais se nunca jogou um MOBA, sabe? Sim. Então, eu quis muito tentar ajudar ele. O Yoda já jogou MOBA, claro. Do LoL, então ele pegou rápido até. Sim. Mas precisa muito de alguém pra te ensinar as coisas quando você tá começando. É, e o bom disso é que ele falou bem do jogo e ele tinha um engajamento no dia, acho que tinha mais de 20 mil pessoas assistindo ele. Isso foi muito surreal pro jogo, né? Foi positivo. Foi muito bom. E o jogo ainda... O jogo tá em acesso antecipado, né, Sona? Sim, ele tá em Early Access ainda. Ele tá em beta agora? Ou é alpha? Não. Eu acho que não é nenhum dos dois. Os devs do jogo chamam de Early Access essa parte. Porque o alpha e os betas já foram, sabe? Tá. Teve cinco fases alpha. Foi um teste de alguns dias que o servidor ficava aberto em certos horários pro pessoal jogar e testar e dar o feedback. Sim. E teve um close de beta que o servidor ficava aberto permanentemente, digamos assim, sabe? Só que, tipo, você podia jogar contra a bot permanentemente, mas contra a player tinha um certo horário, porque como eram poucos players no close de beta, eles faziam todo mundo jogar no mesmo horário pra achar a partilha pra todo mundo. E teve o open beta depois. É que também tinha um servidor que era PR por horário, né? Tinha um horário específico, né? Isso, isso. Até agora, no final do ano 2020, tava tendo... O servidor brasileiro, ele durava só das seis da meia-noite. Era seis horas o servidor. Seis horas da tarde até meia-noite. Aí, com o final do ano, que tava tendo Natal, digamos assim, presente de Natal deles pra gente foi deixar o servidor aberto até o final de janeiro, vai ficar aberto, tipo, 24 horas por dia. Aí, eles vão ver se a quantidade de jogadores que tem no servidor aumentou o suficiente pra eles deixarem aberto permanente. Entendi. E, graças ao Yoda, eu acho que isso vai acontecer, sabe? Ah, então ainda pode estar em teste ainda. Sim. Tem que ver a quantidade de players ainda que vão jogar. É, mas, ó, graças ao Yoda e, tipo, ele tá dando um engajamento grande agora que, como eu participo lá do seu Discord também, eu entrei recentemente porque o Rai, não sei se você conhece o mestre do K-Pop lá, ele era moderador, ele há muito tempo já do canal, eu conheço ele, e ele me passou o Discord e tal pra entrar lá e divulgar, e conversar com o pessoal, jogar junto, qualquer coisa. E foi muito bacana isso, porque lá eu vi que eles estão produzindo, vão produzir uma, como é que se diz, um campeonato do Cé Loiro, né? Isso. Pro jogo. E isso, ou seja, ele tá dando engajamento até agora no jogo, ele tá com vontade de jogar, né? Mas eu acho que por conta da atualização do LoL agora, da Season, né? Ele deve ter dado uma segurada. Mas, até, você sabe quando vai sair esse campeonato? Acho que é pra pessoas que já estão selecionadas já, né? Amanhã. É amanhã já? É amanhã. Vai ser onde? No canal dele? Vai, vai ser tudo no canal dele, e eu vou jogar. Ah, você vai competir? Sim. Acabou? GG? Sona, Sona, Sona? Não sou tão boa pra jogar solo, não. Eu jogo mais dois. Ah, e vai ser solo agora? Vai. Você promoveu um campeonato também, né? Sim, sim. É, foi esse campeonato do Yoda e o meu, foi um e-mail que a empresa do jogo mandou pra gente, pra mim, pro Yoda e pro Aiel. Legal. Pra fazer, eles queriam patrocinar campeonatos no Brasil, seja um, nós três organizando junto, a gente organizando separado, a gente acabou por cada um organizar o seu, o do Aiel vai ser agora no final do mês, dia 30 e 31. Isso, a própria empresa tá ajudando também, apoiando. Isso, a própria empresa tá, ela tá dando a premiação toda e... Valor, dinheiro, tudo? Ah, legal. Eu tava pensando, até antes de ver o anúncio do Yoda, um dia antes, eu falei com o Raí, o mestre do K-Pop. Aí eu falei, cara, eu tô pensando em fazer um campe do Eternal, por quê? Eu queria tentar engajar como o narrador do jogo. Eu não entendo muito do jogo, mas, assim, pra fazer mesmo, sabe? Pra ter um conteúdo bacana e fazer uma, como é que chama? Uma partida personalizada e tal. Aí eu falei, ó, você me ajuda com a chave, você vem comentar, porque ele também entende de build e tudo, de engage e tal, do jogo em si, da mecânica do jogo. Aí eu faço a narração, você faz o comentário, a gente faz um bem bolado. Aí ia colocar um pessoal que joga comigo também, pra competir e tal. Aí até ia ver patrocínio pra fazer, daí surgiu do Yoda. Eu falei, ah, agora eu vou ter que esperar, mano. Vou fazer em cima do Yoda. Então, aí eu falei, vou ver como que é e tudo, e ver uns patrocínios aí pra pegar e fazer pra galera. Porque eu acho bacana isso. E eu tenho muito interesse nessa parte de narração, por quê? Em MMORPG, quando eu jogava Albion, por exemplo, você tem o Albion como um competitivo de GVG que é streamado somente na gringa. Eles não têm um canal que faz isso aqui. E eu tinha dado uma proposta pra eles numa época de fazer isso aqui. Só que eles não quiseram saber, não falaram nada e tal. E fora isso, eu achei o jogo muito bom pra fazer esse tipo de conteúdo, sabe? De você ter uma colaborativa competitiva mesmo, de divulgar mais o jogo. E eu acho que isso... Você acha que esse jogo pode chegar a ser um top de Battle Royale pra ser, assim, uma premiação grande? Não vou falar como Riot, porque League of Legends não tem como combater com eles, ou CS, alguma coisa, mas... Você acha que eles podem estar num ponto legal de desenvolvimento competitivo mesmo, que eles vão seguir à frente e vai perdurar por muito tempo isso aí? Olha, eu acho que o jogo tem um potencial muito, muito grande, tanto competitivamente falando, assim, sabe? Ele só tem que dar uma polida melhor em algumas coisas. Mas o potencial tá aí e o jogo já é muito bom de se jogar e assistir competitivamente, sabe? O pessoal gostou muito do campeonato e vão gostar muito agora do campeonato do Yoda também. Eu acho que o modo de squad provavelmente ia ser meio que o pique pro competitivo do jogo, não o de solo, porque o de squad são menos pessoas, menos times individuais por partida, né? Na solo são 18, na duo são 9, na squad são 6. É, e é bem rápido, né? Quando você joga assim, você não sente dentro do jogo que, por exemplo, você fez lá sua build e tudo, você não encontrou quase ninguém e você matou dois, por exemplo. Aí chega no final e já tá você e mais um cara só. Você não acha que... ou no squad, no caso, só tem um squad. Não acha que é muito rápido o estilo de competitivo do jogo? É, as partidas são rápidas. Geralmente uma partida de Eternity, o máximo que vai dar é 20 minutos, porque as áreas vão fechando e todo mundo acaba se juntando. Ontem mesmo eu já ganhei uma partida de 13 minutos em squad, sabe? Porque os squads todos se acharam muito cedo no jogo e saíram se matando. Squad às vezes até dura menos que solo. Solo tende a durar mais. Então, porque se você for pegar um outro competitivo, dura uma hora, uma hora e meia, dependendo do competitivo. LoL mesmo, por exemplo, né? Então acho que dá mais quantidade de conteúdo e dá mais poder de patrocínio das empresas e tudo mais. Mais visibilidade para o jogo, né? Vamos dizer. Eu acho que ele é bem rápido mesmo. Não sei se futuramente eles podem... Você pode responder isso, porque você acompanha eles há muito tempo já, né? Apesar de ter roadmap deles. Você sabe, por exemplo, como se diz, se vai ter um mapa maior, se vai ter quantidade de players, maior quantidade de players no mapa, entendeu? Você sabe, chegou a pensar nisso ou não? Se eu saiba, eles não têm planos para aumentar a quantidade de players ou fazer alguma mudança drástica no mapa. Entendi. Não que eu saiba. Eles podem ter isso, mas ainda não chegaram a divulgar ou falar nada sobre. Mas eu também não acho que deveriam fazer isso por... Não para agora. É, mas parece que tem um mapa novo para sair em breve, né? Se eu saiba, não. Alguém falou para mim, tanto no chat quanto... Eu não lembro se eu vi no roadmap, porque eu não estou ligado no Trello deles. Eu vi mais ou menos por cima, mas eu não estou ligado. Eu sei que vai vir mais personagens, que eles estão para lançar e vai ser 40 personagens, entendeu? Então, muita coisa pode mudar. Você acha que os personagens novos, por exemplo, saiu a Rose agora, né? A Rose, para você, você chegou a jogar com ela, tá lógico. Então, você acha que ela no solo é melhor? No duo, no squad? O que você pondera dos personagens, assim? A Rose, eu acho ela melhor em duo ou squad do que em solo. Em solo, ela fica bem forte no começo do jogo, depois que ela fecha a arma dela, se ela conseguir fechar bem rápido. Porque ela tem muito dano, o kit dela tem muito dano e ela tem uma habilidade legal para você kaitar quem estiver chegando perto de você. Só que, mais tarde no jogo, ela só aumenta a quantidade de dano, mas ela é muito frágil e ela não consegue ter um escape, exatamente. Ela consegue te kaitar um pouco, mas ela não consegue fugir de ti. Qualquer personagem que dê um engage muito rápido nela e consiga só chegar perto dela, vai bater nela muito e matar ela muito rápido. Ela morre muito fácil. Então, na duo, no squad, onde você tem alguém para tirar as pessoas que estão pulando em cima de você, é onde eu acho que ela fica melhor. É, o pessoal falou que ela é mid-range, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, se ela entra no meio da treta, que tem dois squads ali, eu, particularmente, ontem já tutei com isso, jogando com ela. É, tipo, se você entra ali para dar um ataque em alguém, você tem que tomar muito cuidado porque você fica na, 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 como é que fala? Na linha de frente de todo mundo. E você tem que chegar perto para acertar a pessoa, sabe? Então, você tem que lidar muito em movimentação, posicionamento dela, porque ela tem que atacar de perto e, praticamente, você tem que dar uma, uma entra e sai toda hora para você não levar o engage de uma vez e isso aí explodir, entendeu? Acho que é mais ou menos por aí, pelo que eu entendi dela. Para um personagem tão frágil, ela tem um range curto demais, sabe? O alcance das skills dela podia ser um pouquinho maior. O alcance de ataque é ok, por causa dos outros personagens de pistola. Mas o alcance das skills, eu acho que ele podia ser um pouquinho maior. É muito curto. Entendi. E você acha que o, você recomenda hoje o Black Survival para o pessoal jogar o outro jogo? O outro? Eu acho que é uma experiência legal, só que eu esperaria o servidor global lançar, porque como só tem servidor coreano, o jogo está em inglês, ele não está em coreano, não. Mas o servidor coreano, às vezes, acaba lagando bastante aqui para a gente, sabe? Lá tem mais personagens que aqui, no caso? Tem, os personagens desse jogo são todos vindos daquele, do outro, né? As skins podem vir de lá também? Porque a gente tem até uma parte que... Pode, a skin da Aya, por exemplo, é igual a uma do outro jogo. Entendi. A skin da Aya que vai lançar, é a Officer Aya, né? É o que a gente está, eu acredito que está passando na tela aí para o pessoal. E aí o que acontece? É onde o pessoal, você... No caso lá do Black Survival, eles não tem um QP2in, né? Nada de Pay2in lá, no caso. Não, tem absolutamente nada de Pay2in. É assim como a maioria dos MOBAs, eu acho que não tem nenhum MOBA Pay2in até onde eu saiba. É mais focado na skin, né? E as skins estão ficando bonitas até, eu até curti. Essas skins que estão saindo, estão no Black Survival? Anunciaram hoje, inclusive, as skins não tinham... Inclusive, as skins iam demorar um pouquinho mais para sair, mas eles adiantaram. As skins que anunciaram hoje, só a da Aya tem no Black Survival, que é o Cyborg. A da Jack é a original desse jogo, a do Rio U tem uma parecida, mas não é a mesma coisa, é diferente, sabe? E a da Cicela é a original também. Legal. A da Aya é a única que tem. E o jogo é bonito, né? Não sei se você jogou o Genshin Impact. Joguei. Nossa, eu joguei muito quando saiu. Então, e é um jogo bonito também, a Genshin Impact, né? Muito bonito. Só que o problema dele estava sendo o sistema de gacha lá, de... Você ter que pegar alguns recursos, alguns itens lá para continuar a sua gameplay de algumas pessoas, na verdade. Porque, às vezes, dá para você pegar dentro do jogo mesmo. Ah, meu problema com o Genshin não estava nem sendo o gacha, sabe? Era falta de coisa para fazer. Conteúdo, né? O jogo acabava muito rápido e tu ficava sem nada, sem nada para fazer. Tu não tinha baú no mapa, tu não tinha missão. Só podia sair por aí matando um monstro que tu não ganhava nada fazendo isso também. Então, broxou muito o jogo e hoje em dia eu não tenho jogado mais. É, tem muita gente que joga ainda e faz tutorial, ensina a galera e esse pessoal ficou concentrado nessa galera, sabe? Então, acho que ficou até interessante o pessoal que manteve e está continuando jogando, mas eu também dei uma queda de fazer conteúdo dele. Mas, enfim, é porque também eu jogo MMORPG e às vezes você está esperando um jogo e aí você acaba testando outro e vai indo, né? Você, eu estou sempre esperando um MMORPG perfeito. Para quem não sabe, a Sona também jogou MMORPG, não sei se joga hoje, mas jogou há um tempo atrás. Fala a tua experiência aí para o pessoal, quais jogos que você jogou. MMORPG eu tentei vários, né? Mas eu comecei, acho que o primeiro MMORPG que eu joguei foi o Ragnarok Online. Sim. Lá em 2008, eu acho. E gostei muito, só que eu era meio ruim no jogo, então o jogo era muito complicado para a minha mente de criança ainda. E eu voltei a jogar Ragnarok Online recentemente, sabe? É, 2017. Entendi. E Final Fantasy XIV, são os dois MMORPGs que eu falo que eu jogo, sabe? Já tentei outros, já tentei Tera, Revelation Online. Nossa, Revelation, nossa, eu causei nele, pelo amor de Deus. Quando saí eu joguei bastante também. É, só que daí para mim começou a ficar muito... É, não sei, busca aqui, vai ali, leva lá. Não sei o endgame do jogo porque eu não cheguei no final, mas até que no começo era legalzinho e tudo, mas depois você vai pegando um... Tá enjoando do jogo. Mas, por você ter jogado o Final Fantasy, eu queria que você falasse sua experiência, assim, pode ser breve mesmo, só que o que você acha? Porque hoje é difícil você ter alguém que fica focado no Final Fantasy XIV ou algum streamer grande fazendo alguma coisa desse conteúdo. É mesmo um RPG, hoje em dia é difícil um streamer gigante fazer. A não ser o Cois lá, o do WoW lá, que é o gringo. É, tem o Shirolde também faz, tem o outro lá, o Asmongolde, que também faz o WoW, entendeu? Então, às vezes você pode dar uma visão do Final Fantasy para a galera. Eu mesmo não joguei Final Fantasy, então não tenho ideia do que falar do jogo, sabe? Eu tenho assim, só sei que ele está em inglês e é paga mensal e sei que o pessoal gosta bastante dele. É, então, o Final Fantasy eu acho que é um jogo fantástico. A história do jogo é muito boa, o visual do jogo é muito bom, a narrativa, tudo fantástico. O Final Fantasy, acho que assim, a única coisa que eu reclamei até hoje do jogo é não ter servidor brasileiro, porque é só servidor gringo, ele atrapalha um pouco na hora de jogar, principalmente se você está raidando na maior dificuldade. E o começo, o começo do jogo é muito lento, tem um GCD de dois segundos e meio, então o pessoal acaba não gostando muito. Começa o jogo, vê que é muito parado e depois para, mas eu sempre falo, continua até terminar o jogo básico, até chegar na primeira expansão, não vai se arrepender. E todo mundo que eu falei isso, continuou jogando, chegou na primeira expansão e foi até a última. Legal. E agora a primeira expansão está de graça, inclusive. Tá, tipo, até o jogo inteiro. Nível 60, não era? É, agora está até o nível 60. Entendi. Que é dois terços do jogo. E lá também não tem muito competitivo, né? Não tem um PVP muito forte, né? Não, o PVP do jogo é bem morto, a comunidade do jogo é muito mais focada em PVE, em housing, em outras coisas. Mas fez falta para você? Não, eu nunca fui muito de PVP em MMO, joguei um pouquinho no RAG, mas nunca foi o meu foco também. Então, quando eu cheguei no Final Fantasy, eu não senti falta de PVP não. Mas o PVP é divertidinho, só não é competitivo, sabe? É mais divertido do que try hard. Então, você não jogaria um MMO mundo aberto com um PVP aberto também? Não. Por exemplo, essas coisas. Não, eu odeio isso. Se eu quiser jogar PVP, eu vou no lugar específico para PVP. Eu não quero ficar atento aqui. Qual que é o lugar específico de PVP? Fala, porque eu já falei várias vezes isso em alguns lugares, mas tudo bem. Uma arena de PVP. Tipo, por exemplo, no Ragnarok tem mapas do mundo aberto que são para PVP. E não tem monstro lá. Só tem player se você quiser passar para o arco. Ou então uma própria arena PVP que o jogo disponibiliza com range de nível ou mapas diferentes que você pode escolher. Aí você vai lá e te teleporta para o mapa do PVP. Entendi. Tirando isso, eu não curto muito mundo aberto em PVP, sabe? Tipo, eu sou uma player nova que está começando a jogar. Aí eu sou obrigado a passar por esse mapa aqui e chega um player e me mata. Eu acho isso uma experiência muito legal. Sim. É, eu já falei várias vezes sobre isso. Por quê? O que acontece? Hoje, uma que às vezes as pessoas não têm muito tempo para ir lá fazer o seu loot e perder lá fora no mapa, entendeu? Então a pessoa quer ter uma experiência PVE. Só que hoje algumas pessoas falam assim, não, é obrigação um jogo ter PVP. Se não tiver, o MMO não tiver PVP. Aí eu já falei para as pessoas, cara, você tem Battle Royale, você tem FPS para jogar, tudo isso é PVP. Você pode ter arena PVP dando jogo ótimo, legal, duelo. Só que o PVP mundo aberto, ele estraga a experiência de várias pessoas. Tem muita gente que quer aproveitar o jogo, mas ao mesmo tempo não quer morrer. Ela quer, sei lá, tirar uma hora ali para coletar, para fazer um craft ou para fazer uma dungeon. E não quer sofrer o risco de ter uma punição por estar lá naquele lugar, entendeu? Então talvez seja o seu caso também, de você estar querendo fazer um conteúdo que não é hora de PVP. Você não quer ficar fightando toda hora, sabe? Isso é uma coisa que eu não gostei um pouco do WoW. Claro que hoje em dia eu acho que tem servidores que não têm PVP no mundo aberto. Mas você pode escolher jogar num servidor que tem PVP no mundo aberto. Se você for da horda, você vai ser PVP sempre com alguém na aliança, sabe? Quando estiver no mundo aberto. Se você for da horda e ir lá para Stormwind, eu acho que é, você vai poder matar até os NPCs de lá. Sim. É, isso aí é uma proposta, por exemplo, do Profane. O Albion hoje ainda está ativo com proposta de PVP, mundo aberto e tal. Então tipo assim, são jogos, o Core Punk, que é um jogo que acho que você vai curtir. Já te indico já, para você pesquisar. No meu canal tem algumas coisas lá, se você quiser dar uma olhada. O Core Punk vai ter um beta agora na primavera desse ano, primavera americana no caso. E aí eles vão ter esse sistema, ele é uma mecânica de mob isométrico, igual, por exemplo, o Eternal Return. Só que é um MMO ao mundo aberto, com fog of war. Você vai descobrir no mapa, vai ampliando o mapa. Ele tem um PVP, porém ele tem um sistema de karma, tem um nível específico que você pode começar o PVP. E aí você tem um drop de artefatos. Tipo, que nem a gente pegar esses itens que ficam na bag do Eternal Return. Lá vai ter mais ou menos isso, só que esse artefato vai ser dropável, entendeu? Então isso pode ser uma coisa que vai ser recorrente dentro do jogo. Então ele não é tão punitivo para quem não quer PVP, e ele também dá uma punição para quem vai fazer PVP, sabe? Acho que vai ser bem bacana isso aí. Dá uma olhada, porque... E a mecânica também. Estilo de skill, sistema de você movimentar a tela com o mouse. Parte de build também, de você craftar, de você buscar recurso, entendeu? Vai ser muito bacana, eu acho que você vai curtir. É uma dica que eu deixo para o pessoal que também gosta de mob, essas coisas, sabe? Acho que vai ser bem bacana. Eu não joguei, no caso, Final Fantasy, que nem você falou, eu joguei o WoW. Também não tinha a vontade de jogar o WoW, né? Porra, não conheço muito, quero ver e tal, vamos ver. Comecei lá, não tinha curtido muito, aí começou... Aí juntou uma galera, a gente começou a fazer dungeon, a gente foi, o pano foi passando de expansão, foi fazendo as coisas. Aí eu comecei a pegar gosto pelo jogo, sabe? Só que jogo assim, para mim, se eu não tiver uma equipe, uma galera ali jogando junto, é, começa a me dar sono, sabe? Então, não é um negócio que é uma ação constante, sabe? Você tem que ir ali, pegar a quest, ir lá e fala. Aí você vai procurar uma DG e você pega uma DG aleatória, com a galera aleatória para fazer. E é meio complexo isso. Agora, se é um mundo aberto para você jogar, que você não precisa ir atrás de quest, não precisa de ninguém para fazer, é outro panorama, né? No caso do New World, Profane também, no caso. Então, acho que vai ser bem bacana essas experiências novas desse ano. Mas, voltando ao Eternal Return, você acha que, então, ele pode estar sendo preparado para um competitivo forte? Não sei se você está ligado no Blade & Soul, que lá na Coreia ou na China, não sei, ele tem um competitivo muito forte lá. Não sei se você conhece. Eu conheço o jogo, mas eu não sabia que tinha um competitivo. Sim, ele tem uma arena legal. Eu já até participei, eu achei muito bacana até. Eu só não joguei mais, até pelo fato de não ter... O jogo não estava traduzido e várias experiências, assim, complicadas. Meu computador, na época, não rodava direito e tal. Mas era um jogo muito da hora em termos de competição. Você fazer arena e tudo, você evoluir seu personagem. Hoje eu não sei como está mais, não acompanho. Parece que vai ter uma atualização deles lá. Mas essa pegada de competitivo, eu acho que ainda falta um pouco da gente ter. Ainda mais aqui no Brasil, sabe? Sim, no próprio Ragnarok Online tinha um competitivo, sabe? Que eram os torneios... Era o RWC, que se fala, a Ragnarok World Championship e a RBC, que dava vaga para a RBC, se não me engano. Que era o Ragnarok Brasil Championship, né? Só que isso acabou. A RBC acabou depois de um incidente que teve aqui na última RBC que teve. Meio que o pessoal abusou de um bug lá, azaralhou tudo. Ah, louco. E daí a... Mas isso não era aqui no Brasil, né? Não, aqui no Brasil. Ah, mas é lógico o brasileiro que vai se acomodar no exploite da vida, né? É, então. E daí acabaram... Os outros jogadores da outra partida não quiseram jogar, em protesto, não se mataram, ficaram ali a partida inteira. Os GM mandaram eles começarem a brigar e eles não queriam. Daí encerrou e os dois foram desqualificados, mas... Ah, foi uma treta desgraçada por causa de um cara, sabe? Que fez um negócio lá. E você acha que o futuro do Eternal Return hoje pode ter algo significante lá na frente? Ah, eu acho. Eu acho que o jogo vai ter um competitivo legal. Só é meio imprevisível qual modo que vai ser o mais competitivo, assim, sabe? Porque tem três modos, né? Só o Luzo e o Squad. O meu modo favorito é Duo. Eu gosto muito de jogar Squad, mas eu acho que Squad não é bom pra competitivo. O jeito de jogar dele é um pouco diferente do resto do jogo. As pessoas se juntam muito cedo e... É... Você prefere o competitivo solo? Não, eu prefiro o competitivo da Duo mesmo. Duo. O Duo e Onda vai ser solo, né? Vai ser solo, exatamente. Eu acho solo muito individual. Eu acho o Duo perfeito. O Duo é o balanço perfeito entre a solo e o Squad. Agora, me tira uma dúvida. Você fala de Duo, de Squad e tal, dentro do Eternal Return. O porquê maldição, você nasce num ponto, a pessoa nasce no outro. De repente, você tem ali... Que seja um squad, tem os três na tua cola te matando já no nível 1. Por que maldição acontece isso? Ah, porque eles não sabem jogar. Porque eles não sabem jogar. Eles começaram os três no mesmo lugar, né? Não, eles começam no mesmo lugar ou eles, sei lá, brotam do nada. Aí você é obrigado a chorar porque você não tem o que fazer no nível 1. Você tá com uma skill, vamos dizer, um ponto de skill levantado. E aí não tem como correr. Por exemplo, vamos pegar a Kiara, que não tem dash, não tem velocidade nada. Entendeu? Você... O cara mata. Simplesmente pega um Yuki ou uma Jack ali no começo, sei lá, alguma coisa, mata. Os três juntos, mata. Então, tipo assim, existe uma mágica que você fala assim, ó... Eu jogo, quando eu jogo Squad, eu jogo Duo, eu pego minhas coisas no primeiro mapa, vou pro segundo. E no terceiro a gente já se encontra. Ou senão a gente já tenta fazer a build no mesmo mapa. O que você imagina, dá uma dica pro pessoal dessa luz aí? Pra mim mesmo, né? Geralmente, a gente junta no terceiro mapa, eu e meus amigos. Quando a gente vai jogar Squad. Só que a gente não pensa muito nisso porque a gente não joga Rank. A gente joga normal game, daí às vezes a gente quer tocar de personagem. E ter que ficar pensando na build pra cada personagem, pra combinar com a build do outro, pra juntar. Acaba ficando meio complicado. Aí o que a gente faz é, geralmente, a gente give a build de alguém. A pessoa demora mais pra fechar os itens do que os outros. E essa pessoa anda junto com alguém, sabe? Aham. E uma pessoa fica sozinha. E se essa pessoa que tá sozinha for pega, os outros dois que tão juntos conseguem chegar, tipo, a tempo de teleportar. Pra ela. E se o pessoal que tá em dupla, geralmente vai tá mais forte que todo mundo que anda junto. Porque se os três andarem junto, uma ou duas pessoas vão acabar atrasadas na build, aí a gente consegue fazer um 2v3, geralmente. Ou enrolar um 2v3 até chegar no terceiro, sabe? Legal. A gente demora um pouco mais pra juntar com os outros squads, geralmente pra tentar ficar mais forte. Se alguém te atacar no começo, ergue a mão e já é. Eu ignoro. Eu ignoro. Eu ignoro. Não, tudo bem ignorar, mas o cara continua. Por exemplo, você pega uma Nadine no começo. Aí você tá lá no stand de arqueiro, que praticamente, dependendo da build, eu tô falando uma ideia que já aconteceu comigo. A Nadine nasce lá porque ela fecha o arco muito rápido lá, vamos dizer. Aí ela te dá três flechadas e você já tá deitado no chão, sabe? Aí só o squad pra teleportar pra você, pra vir, aí você já morreu e acabou. Então, não vale a pena fazer isso, por exemplo, pra Nadine não vale muito a pena lá ir atrás do cara nível 1 e deitar ele. Deitar ele vale, agora tentar matar ele não. Porque no começo o jogo demora muito, mas muito pra tu matar o cara que tá deitando. Se ela tá solo e ela tentar te derrubar deitado, no tempo que ela te mataria, quando você já tá deitado, você consegue upar uns três níveis a mais que ela, porque ela não tá ganhando XP, ela tá ali batendo você. Você upa os três níveis, fecha os dois itens e teleporta lá pra matar ela. Vai teleportar duas pessoas, inclusive. Não sei se o time dela teleporte também, mas eles vão ter feito isso antes. Não vale a pena. Brigar no começo do jogo não vale a pena. E o squad também não. Aí tem que colocar isso na cabeça das pessoas, né? Dos novatos que estão começando e acham que tem que matar quando vê a pessoa já no começo. Sim. Aí isso é algo que... Eles vão acabar aprendendo na marra. Porque por mais que eles estejam fazendo outra pessoa perder, eles vão estar se atrasando e vão perder muito mais por causa disso. Até eles verem. Ah, não adianta mais fazer isso. Não vou conseguir ganhar. Isso é um mal de outro Battle Royale. Porque, por exemplo, eu joguei PUBG, joguei Fortnite, joguei... Não joguei Free Fire, porque até então nunca tive interesse. E você acha que isso pode ser um mal dos outros? Porque você vai pegar a arma lá no PUBG, você não vai falar assim, aí, beleza? Mandar um joinha que nem se você manda dentro do... Dentro do... Como é que fala? Dentro do Eternal Return. Lá, cara, você pegou a arma, se você tiver capacete, você vai jogar o capacete na cabeça do cara e vai tentar sair correndo. Mas, de qualquer forma, isso aí pode ser uma ambientação ou uma mente, né? Vinda desses outros Battle Royale, porque acha que tem que matar no começo. Você acha que isso pode ser uma variável? Tanto de outros Battle Royales, quanto de MOBA, tá? Porque no League of Legends, e MOBA no geral, você geralmente vai tentar bater no cara para deixar ele com menos vida, para você, sei lá, forçar o cara a recuar e dominar a lane, no caso do LoL, né? Mas... Isso, com certeza, vem de outros Battle Royales e de MOBAs, essa mentalidade. Que, para esse jogo, não é o certo. O certo é você tentar, primeiro, ficar forte a ponto de você não perder tempo para matar alguém. Porque se você estiver perdendo tempo para matar alguém, não vale a pena. O que mais influencia em quem sabe jogar e quem não sabe desse jogo não é nem a mecânica, é o time management do jogo, sabe? É saber usar o seu tempo, saber procurar as coisas rápido, craftar as coisas rápido, não perder tempo de ir para vários lugares para craftar uma coisa que você poderia ter feito em menos lugares, sabe? E... E... não perder tempo comprando biga que você não precisa. A comida no começo é interessante fazer? Ou não? Sim. Fazer uma, duas comidas ali no começo vale muito a pena, porque você vai ganhar um XP diferente do XP de craft, né? você já vai estar fazendo além de XP de crédito, você vai ganhar XP de craftar comida. E... no começo do jogo, se você pegar vários tipos de XP diferentes, você vai upar muito rápido. Provavelmente pegar nível 6 antes dos outros. Se você fizer, tira ali uma, duas armadilhas, umas, duas comidas, você pode não estar com tanto item, você vai estar com nível na frente. Isso influencia bastante no começo do jogo também. Entendi. Ainda mais para os caras não te matarem. Se você estiver na frente em nível, é muito mais difícil de alguém te matar, mesmo que ele esteja um pouquinho mais de item na frente, sabe? Hoje você, como a gente falou no começo do podcast, você joga... A sua íris, no caso, seria a Ema, né? Uhum. E outro personagem que você acha que você joga mais também seria qual? Ali daí. Era a personagem que eu jogava antes da Ema lançar, porque ela lançou em dezembro. Ah, foi quando praticamente eu conheci o jogo, mais ou menos. Uhum. Uma outra dica para quem está começando. Qual personagem você acha que é interessante? Além do tutorial, né? Eu recomendo os dois que o tutorial te dá, que é a Aya e a Jack, né? E o Hume. O Hume, ele é muito facinho de jogar, ele é um personagem em melee, mas ele não é tão, tipo, ir para cima e clicar com o botão direito e espera o cara morrer. Ele é mais paciente, digamos assim. Você pula no cara, estruina na parede, joga uma skill, bate, espera o teu escudo dá ou voltar, pode ficar socando o cara, etc. Legal. Eu acho ele bem fácil de jogar. Ele é mais bruxo, digamos assim, em termos de MOBA. Bom, eu acho que a gente conversou bastante até e estou limitando um pouco o podcast por conta do tempo da Sona, também não quero atrapalhar a vida dela. Mas, Sona, deixa aí o seu recado para o pessoal. como streamer também, tá? E como pessoa, como gameplay ou pelo Eterno, o que você quiser falar, deixa o seu recado aí, uma frase de impacto, sei lá, alguma coisa para conscientizar alguém. O microfone é teu. Se vocês forem jogar Eterno, não bata nas pessoas nível 1, não joguem de cara. Essa é a melhor dica mesmo. Realmente, não sei muito o que dizer. Ah, se vocês quiserem dicas sobre o jogo, eu geralmente faço streams explicando tudo o que o pessoal perguntar, sabe, sobre o jogo. Eu recomendo muito o jogo para quem gosta de MOBA e para quem gosta de Battle Royale também, embora seja um pouco diferente dos outros, sabe? ele é muito mais um MOBA do que um Battle Royale. Sim. Quem veio do LoL provavelmente vai gostar do jogo, já que não tem time, sabe, se você fizer Nelda é porque você não está bom no jogo o suficiente ainda. Você perder a culpa é sua e não dos outros. Não tem para onde jogar essa culpa, sabe? Mesmo se duas pessoas virarem em ti ao mesmo tempo, esse tipo de coisa não tem. Mas faz parte de Battle Royale também, né? Você não chegou a jogar Free Fire, né? Não. Ah, tá. Eu cheguei a jogar PUBG. PUBG. Os outros não, o Apex, ou sei lá, o Fortnite. Nossa, o Apex, eu fui, quando lançou o Apex, os amigos me chamaram para jogar, eu fui olhar a gameplay do jogo e me deu uma dor de cabeça, uma náusea. Muito rápido, né? Muito movimento, né? É, não, não dá, esse jogo não dá para mim, não. Eu também nunca fui muito fã de FPS, jogo de tiro para mim, tanto em primeira pessoa quanto em terceira pessoa, jogo de tiro não é para mim. Entendi. Legal. Para quem quiser conhecer mais da Sona, twitch.tv barra Sona, tá? Ou arroba Sona Sônia Sona no Twitter, mas entrando no canal dela na Twitch, já tem todas as redes sociais lá. Eu espero que vocês sigam e acompanhem. Quem quiser conhecer mais sobre Eternal Return, quiser conhecer, não sei se ela vai jogar mais LOL, alguma coisa assim, mas sempre tem alguma novidade, alguma coisa de conteúdo. está bem engajada agora no Eternal Return. Eu acho que é interessante isso para a comunidade brasileira, para a gente ter uma variedade de games e uma qualidade, né, de conteúdo trazendo aí para as pessoas, tanto em tutorial, a Sona responde todo mundo, o Raí também joga, responde todo mundo, eu respondo todo mundo, o Yoda, lógico, não vai conseguir responder todo mundo, porque, né, muita gente falando, mas tenta sempre pegar e ajudar esse pessoal também e dar um retorno para eles apoiando o canal, porque sempre vai estar trazendo conteúdo legal para te ensinar, beleza? Então, recomendo muito que vocês sigam twitch.tv barra Sona. Sona, eu quero te agradecer aqui pelo seu tempo, tá? Não vou fazer questão de pergunta do chat, porque já está em cima da hora também, mas, de qualquer forma, valeu, a gente se conheceu praticamente, eu te chamando no Discord, a gente não jogou, não teve um tempo livre para conversar antes, mas, de qualquer forma, eu espero que você tenha sucesso no seu trabalho e que você desponte aí e possa levar esse e outros jogos também para frente. A comunidade precisa muito de pessoas que se dedicam a dar atenção para o público mesmo e eu acho que você faz isso muito bem também. Entendi. Eu agradeço por ter me chamado também, sempre gostei desse tipo de coisa, sabe? E eu fico feliz de espalhar a palavra return e return para quem quer que seja. Legal. Muito obrigado. É sempre muito bem-vinda, tá? Qualquer coisa, se precisar, quiser trocar uma ideia, falar, tiver algum projeto também, campeonato, alguma coisa de divulgação, a gente está aí e a gente pode fazer alguma coisa junto também. Beleza? Certo. Muito obrigado, viu? Credo. Muito obrigado, viu? Tchau. Obrigado.